Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNSFootball, o seguinte dia de Red Bull, Bragantino e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, tá? Antes da gente começar o vídeo, rápido recado. Ao final desse vídeo vão aparecer dois cards para vocês. Um card é sobre um vídeo recomendado aqui no canal que o YouTube acha que você vai gostar muito. Então assista, porque geralmente o YouTube dá certo. Além disso, você vai ter um outro card com a playlist do Campeonato Brasileiro. Então se você quer acompanhar as outras equipes, a gente está tendo jogos aí durante essa semana quarta, quinta, sexta, sábado, teremos na segunda-feira, ou seja, a gente vai ter uma lista completa de jogos aí para você, beleza? Espero muito que vocês gostem de cada um dos vídeos e vamos à análise de Red Bull e Grêmio. Temos o seguinte cenário. Por estilo de jogo, vantagem do Red Bull Red Bull 54 a 48. Quando a gente coloca isso em perspectiva de mando de campo, há um aumento dessa vantagem. Por quê? Porque o Grêmio sai de 48 e vai para 46 e o Red Bull Bragantino sai de 54 e vai para 58. Ou seja, você tem um ganho vantajoso para a equipe do Red Bull. Então vamos ver aonde ocorrem esses ganhos e quais são os pontos que a gente precisa ficar atento na análise. Primeira parte. Vamos aos quatro litérios que eu geralmente começo as análises por aqui, que são passe, progressão e as duas velocidades de recuperação, onde você tem o Red Bull que pressiona e mantém mais a posse. Então o Red Bull pressiona melhor, mantém mais a posse e progrede mais. Qual é o grande ponto que a gente, e aí vale a pena utilizar da calculadora neste momento? Pelo seguinte, quando a gente for analisar esse cenário, a gente pode entender o seguinte, o Red Bull Bragantino tem 65 de progressão na nossa nota e tem 56 de passe. Então isso dá um indicador de 1,16. Vamos ao Grêmio que tem 56, mas tem 51. Então isso dá um indicador de 1,09. O que isso quer dizer? Que mesmo o Bragantino ficando mais tempo em posse da bola, ele ainda consegue progredir não só no total maior, mas também na sua relação. Ou seja, essa questão da progressão é uma questão de velocidade, ele ainda consegue ser mais veloz do que o próprio Grêmio. Então ele progride mais no passe, ele ganha mais campo e ele é mais veloz. Além disso, você passa a ter um Bragantino que consegue converter melhor a situação de finalização e também converte não só a finalização certa ao gol, mas converte para gol tanto quanto o Grêmio, mas aí você ganha no número de tentativas. A porcentagem de realização de gol é maior para o Bragantino, mas você ganha no tentativas. Além disso, na hora de defender tanto as ações da defesa quanto do bloqueio, você tem relação direta para a equipe do Bragantino. Ou seja, todos os cenários nos principais critérios são favoráveis ao Bragantino e quando você estiver assistindo o jogo, o domínio dessa posse de bola e da progressão também é favorável a equipe do Bragantino. O que muda quando a gente olha o Bragantino jogando contra equipes parecidas com o Grêmio e o que muda quando a gente olha o Grêmio jogando contra equipes parecidas com o Bragantino? Dentro dessa análise que a gente está fazendo. Você tem basicamente, dentro desse estilo de jogo do Grêmio jogar, uma manutenção para o Bragantino. Então, mantém-se o passe, mantém-se a progressão, mantém-se as velocidades, mantém os chutes, mantém as conversões para chute e aí, na defesa é mantido e você só tem uma queda no bloqueio. E isso depende, obviamente, dos adversários, mas você tem uma pequena queda aqui no bloqueio. Mas nada muito significativo. Por isso que a nota do Bragantino acaba tendo um ganho. Se você olhar ali, é o overall 54 para 58, mas é justamente isso. Ao não conseguir bloquear, você deixa o adversário fazer um pouco mais de gol. Há uma pequena queda no total para o estilo, mas nada muito significativo. Já a equipe do Grêmio, você passa a ter, quando joga contra equipes do estilo do Bragantino, uma queda no passe, então isso é preocupante, uma queda na progressão, preocupante, manutenção das velocidades de recuperação, até aí tudo bem, também queda no bloqueio, preocupante, manutenção da finalização, manutenção da defesa e o ponto mais positivo, você tem um aumento na taxa de conversão de chute para gol. Ou seja, você tem menos passe, acaba contra-atacando mais vezes e mais rápido, e aí, por mais que você não consiga manter um bloqueio tão bom, teu goleiro te salva, e quando você vai para o ataque, por ter menos adversários em campo, porque você acaba contra-atacando menos adversários atrás da linha da bola, você acaba finalizando melhor e convertendo para gol. Esse é o cenário que a gente vai ter, tanto de Bragantino quanto de Grêmio. Quem é o grande favorito nesse confronto, Thiago? Grande favorito? Red Bull-Bragantino. O que é importante para o Grêmio nesse cenário? O importante para o Grêmio é justamente fazer o primeiro gol. Se vocês perceberam ali os números, nenhuma das duas equipes convertem muito bem as chances de gol. Se nenhuma das duas equipes convertem bem, o mais importante é justamente que você consiga converter primeiro para controlar estrategicamente as ações. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com massa possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.